Oh, 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 oh Dreyason Rodríguez Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues pra cima e ela fica admirando O brinho jogou pra cima e ela fica te olhando Outro aqui é só a menina adoro Tendo pra cima maloca Tendo pra cima maloca Tendo pra cima maloca E a mulher ela gosta Jogando pra cima maloca Jogando pra cima maloca No bolinho aqui ó Olha os moleque dos maloca Tô metendo passinho, jogando o hombrinho Devagar, hum, hum, devagar, hum, devagar Hum, hum, devagar, hum, devagar, hum, devagar, hum, devagar, hum, hum Bandei no Mandela, bandei no passinho O moleque da meota de chavando no hombrinho Chamei no Mandela, bandei no passinho O moleque da meota de chavando no hombrinho Bando pra ser uma loca, bando pra ser uma loca Bando pra ser uma loca que a mulher nada gosta Bando pra ser uma loca, bando pra ser uma loca Bando pra ser uma loca, bando pra ser uma loca no bolinho A.Drayson Rodrigues Todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né DJ Doblinhas, é ele de novo Vai, 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 vai . . . . . O D Vá com a rabita pra sentar no cupom-pô Aê, avisa o navegante que essa é mais uma Aê, não tem como, não tem jeito Surta, frouse Pra sentar, 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 sentar no cupom-pô Pra sentar, 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 sentar no cupom-pô Dreyson Rodrigues Ela, ela avisa antes tá Miga, eu vou só pra chapar Não esquece o celular pro snap gravar Jack e o José Cuevo tem que ir lá No camarote tá pronta e a pronta e a pronta Ela fuma e bebe, bebe e fuma Ela estiga os vagabunda Mas não vai dar porque não faz parte do vulco Ela fuma e bebe, bebe e ela fuma e os vagabunda Mas não vai dar porque não faz parte do vulco Mas não vai dar Ela fuma e bebe e bebe e fuma e os vagabunda Mas não vai dar porque não faz parte do vulco Ela fuma e bebe e bebe e fuma e os vagabunda Mas não vai dar porque não faz parte do vulco Mas não vai dar Não vai dar porque não faz parte do vulco Mas não vai dar porque não faz parte do vulco Obrigado.